Oi, gente! Eu sou a Camila Ouris e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Ela joga, ela joga só de sacanagem, ela joga, ela joga, ela joga... E o vídeo de hoje é... Fizemos um almoço pros convidados da mansão de verão! Vem pra cá, Regina Luiz Gela! Bom, a gente já fez o vídeo aí apresentando o projeto, explicando pra vocês o que é o projeto, né? Quem não assistiu, assista. Agora, gravando o almoço! A gente vai, assim, correr contra o tempo, que já são 11 horas da manhã e os convidados já chegam aí meio-dia e meio, que a gente tem uma hora e meia, mais ou menos, pra fazer! Sim! Certo? Certo! Vocês estão animados? Super! A gente já vai mostrar pros convidados nossos doses, com reais! Aquele jeitão! Imagina se eles não gostam, eles falam sempre botar pra trás de vocês, hein? Pra quem é novo aqui... Eu tô lá, tô brincando! Ayla, você já cozigou? Se depender de mim, eu ia falar, gente. Vamos ter que, né? Pedir, né? Vamos ter que pedir! Vou ter que pedir! Ó, Jean, curso de gastronomia. Eu sei que eu falo isso de todo vídeo, mas... Gastrônomo! Gastrônomo! Quem é novo? Quem tá aqui, ó, novidade, vendo aqui? Jean fez curso de gastronomia, então ele faz as comidas aqui. E as caras sempre ficam muito boas. Bem-dia, casada, né, sabe fazer. Não, mais ou menos, né? Não, o que a casada tem que saber fazer, mas acaba que ela sabe. Mas a vida de Cilina, né? Sozinha, morando sozinha, a fome bate. Mas Luís também, sabe? É, fundi com a vida também. Fazer um vinagrete, né? É, um vinagrete sim. Eu não contoquei vinagrete, mas eu sei, né? Eu acho. É? Olha, Glenda, mas você não sabe tudo. Você sabe algumas coisas, né? Eu só não sei feijão. Eu cheiro também algumas coisas, tô junto. É, eu tô junto. E o nosso grupo fica perfeito. Ah, eu e você, amiga, a gente... A gente come, a gente come. A gente confia com o coração. É sobre isso. Hoje não tá nosso, tudo dá uma tia, amiga. Bom, já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu você a maratona, Camila Loures, temos três vídeos por dia. Medio, dia, quatro horas e sete, vem. Sábado, domingo. Acompanhe o canal, porque assim, vai ser sensacional os vídeos aqui do projeto da Mansão de Verão Loures, tá? Fica de olho que vai ser top, top, top. O que nós vamos fazer, gente? Você falou do vinagrete, vai ter vinagrete? Acho que não, acho que não. Deixa eu contar. Um dos nossos convidados parece que não come carne, come frango. Aí, quando falou frango, o que eu pensei? Frango a parmegiana. O que é esse? A gente vai falar a mesma palavra no três, ó. Um, dois, três, cachorro! Aí, gente, aí, frango a parmegiana. Porque além de que é um prato que a gente ama muito, a gente sempre faz, toda a minha mãe é tipo assim, gente, aí o queijo. Se a gente gosta de frango, com certeza ela vai gostar disso. É, exatamente. Exatamente, aí possível. Ou não. Mas a gente vai descobrir isso aqui. Ou não do nosso. A gente gosta. Então, vambora fazer frango a parmegiana. Mano, olha a bagunça que tá a cozinha, porque a gente tá organizando. Minha mãe chegou agora com as compras todas. Daí, a Glenda já começou aqui, né, Glendinha? O que você tá fazendo aí? Tô fazendo a batata aqui. Eu vou cozinhar a batata com a casca. Porque pro frango a parmegiana precisa do purê. Exato. Precisa do purê. Depois eu vou colocar sozinho, fazer o temperinho bonitinho. Agora eu vou cortar e jogar com a casca mesmo. Você, Jay, o que você tá fazendo? Tô lavando a faca pra cortar o frango. Boa. Arrasou, né? Sempre na carne, porque você fez curso. E é isso. Agora fez curso de... Não, ele... A gente sempre fala isso, né? E você, Anjão, o que você tá fazendo? É... Temperando brócolis. Que ridículo, lá. Gente, eu tô mesmo. Olha a açúcar, né? Olha a dagoa de açúcar, né? Bom, a minha mãe chegou agora, né? E aí tá aquela bagunça ainda ajeitando as coisas e tudo mais. Mas a gente tá focado no frango a parmegiana. E eu vou focar agora, vou até pedir a ajuda da Ayla aqui, pro mousse de maracujá. Cadê o Luiz, gente? Luiz é safado. Ô, Luiz, pode vir ajudar, viu? Folgado ele, é folgado. Enfim, a gente também tem que fazer a mesa e a sobremesa. Eu não sei se a gente faz uma coisa de palha italiana. Palha italiana tem que gelar. Mousse de maracujá também. Não sei. Vou olhar aqui, vou dar uma olhada. O que que temos? Oi, gente, nós estamos colocando as taças que tem adesivo. Aí o que que nós vamos falar? A gente comprou só pra vocês, tipo, assim, foi agora, né? Inclusive, quando vocês falaram, pode levar. Pode levar, se quiser. A gente não importa. Presentão, presentão. Tá tirando? É, pra tirar, óbvio, né, Luiz? Oi, gente, minha mãe veio ajudar a gente, graças a Deus, né, nenenzinha da minha vida? Porque o frango parmegiana da minha mãe é, tipo assim, nu, dos deuses. E aí ela veio ajudar a gente e a gente tá fazendo. Tá moindo. Ó, se liga, estamos fritando os bifes aqui, ó. Aí é aquela coisa, bife assim, passa no ovo, passa na farinha, joga na frigiveira. Aí, ó, aqui estamos fazendo os bifes. Então, você faz uma camada de molho e vai colocando o bife. Então, purê, presunto e queijo, não é isso? E porno. Titia também tá ajudando. Ah, oi, tia. Oi. Tem que ser em conjunto, gente. Tem que ser em conjunto, que senão não sai. Até porque a gente já tá atrasado. Já são meio dia. O povo tá chegando daqui uns 30 minutos no máximo. Mas agora eu acho que tá fácil. Mas agora é isso. É botar no forno. O arroz tá pronto? Tá, tá aí. Só secar essa água e voalá. Agora, sobremesa, o que a gente decidiu? Galera, deixa eu contar pra vocês. Fala com nós, Aylinha. O que que pegou? Ó, então. O mousse tem que colocar na geladeira pra congelar, né? Pra gelar um pouquinho e tudo mais. Realmente. E aí, zero, não temos tempo, né? Mas almoço aí, a gente ia fazer palha. Nossa, segunda opção, mas também... O que que é palha? Palha? Eu tô te olhando assim. Ah, você falou palha. Ah, palha, Thaliana. Ah, palha, Thaliana. É que junta, desculpa, gente. A dicção não tem, meus amores. Não tem meus amores. Aí tem que colocar na geladeira também. A gente vai dar belancia pra eles. Oba! É, toddy, cebola, cebola. Vamos dar pra eles, ó. Mentira, gente. O que a gente decidiu foi... Bem mineiro, bem mineiro. Pra recepcionar os convidados. Sim, gente. Esse aqui não tem erro, meus amores. Não tem. Canudinho que é o doce de leite. É sobre isso. É bem, é tipo assim, é bem tipo assim. Tá pronto. Tá pronto, é. Ai, não sei que coisa sobre mesa. Arrasou. Bom, vamos começar a fazer a mesa, então. Vamos começar a fazer a mesa. E toda vez que eu começo a filmar, o Luiz não tá aqui, né, gente? Tadinho. Ele veio, ajudou e foi lá resolver o negócio com o meu irmão. Mas, enfim. Vamos botar a mesa. Ó, gente. A gente tá colocando esse aqui de matinho. Que pra quem assistiu o vídeo das compras da casa, viu que a gente tem duas opções aqui. Mas a gente vai usar o matinho que é mais verão, né? É mais pra verão. Agora, o Jean, ele não tem zero, zero, zero. Mostra como que você ia colocar, João? É o jeito certo, sim, só. Porque o prato é talher do lado. Assim não cabe talher. Nossa, Jean, é sério isso? Você acha ainda? Vai ficar o prato. Não, mas a gente deixa de lado o seu, então. Tá bom? Já sei que é tanto, a gente não... Cara, mano, cara é louco. Os primeiros convidados chegaram! Os primeiros convidados chegaram, a comida ainda tá pronta, me dêem o código. A gente tá meio que minha mãe tá me ajudando. A gente tá querendo dançar pra eles. Jean, eles vão sentar no sofá. Eles vão sentar no sofá, a gente distrairem eles. Eles vão sentar no sofá, a gente distrairem eles. Olha, nossos primeiros convidados, gente. O que que é isso aqui? Quem cheguei? Diretamente de Goiânia. Diretamente de Goiás. Pra BH? Mas você é de Minas. Sou de Minas, mas lá dá, viu? É isso aí. Seis horinhas de carro daqui até lá? É isso. Tem que vir mais vezes, né, gente? É só chamar, que nós vêm. Entra aqui, entra aqui. É pra ser meu convite. Sejam bem-vindos. Ó, eu sei que... Zé Vilhão come carne? Não, eu fui promessa. Quando eu come carne, eu não cago. Frango, você... Aí... Frango! Frango que você come? Come. Então, fechou. Frango ou parmegiana? Come também. Nossa, ele ama frango ou parmegiana? Então, acertamos no cardápio, pelo menos. É só que você mandou bem. Sejam bem-vindos, gente. Obrigada, obrigada. Ó, família Louris, vem cá, que a gente vai apresentar bonitinho um pouco. Oi, gente. Que bom. Aqui, vem cá, Louris. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Muito bom prazer, gente. Cheirosa, meus amores. Que cheirosa. Eu já tava vencendo, já. Acho que foi na hora aqui. E aí, gente? Vamos. Vamos. A gente geralmente tem aquela... Ô, Felipe, Zé falou que lembra você. Onde tem mais visitado, não tem que ir pra mim. Pô, foi na hora, pô. Mas encontrou uns... Foi na sua festa, eu acho. Na minha festa? Foi, que eu falei, tinha umas modas e tudo mais. Ai, me achou. Caralho. Acabou, na sua festa? Você foi na festa? Foi, eu não sei, eu não tô, não. Será que foi? Foi na festa de dois milhões. Caramba! De dois milhões? Nossa, então, vem. Isso, hein, gato? Tá lá nas redes. Tá lá nas redes. Tá lá nas redes. Ó, vou contar uma coisa pra vocês. Geralmente, a gente tem aquele medo de conhecer alguém. De conhecer, né? Uma pessoa que a gente admira e tal. E aí, a Glenda e a Ayla, elas sacam assim, tá assim. Que isso, gente? Elas falam assim. Ai, gente, eu espero não me decepcionar com eles, que eu amo tanto, tanto eles. Você entregou? Gente, a Camila entregou que a gente era assim. Eu entreguei. Eu entreguei. Elas falam assim, sabe o Zé Fofoqueiro mesmo? Tá, o seu peço. Então, ó. A gente vai pegar, só pegar uma intimidade, mas vamos falar muito. A gente vai pegar ele no dia certo, tá, gente? Que hoje ele acordou com a língua de solta. Hoje ele tá. Bom, bom, seguinte, vamos conhecer a casa e depois a gente senta pra almoçar. Bom, gente, no final das contas, minha mãe finalizou. Muito obrigada, mamãe. O almoço, minha mãe salvou. Por quê? Porque o povo chegou antes da hora que a gente tinha acabado, né? E aí... Poxa, uma coisa também que... Minha mãe também é melhor, né? É, isso é verdade. Isso é verdade. Isso é verdade. Vamos passar uma experiência com eles. Convenhamos, convenhamos. É. Convenhamos, que esse não quer deixar uma impressão. Foi a gente que fez, tá, amiga? A gente tá contando aqui que foi a gente. Quando eu cheguei, eles estavam andando lá dentro. Ai, que merda! Que merda! A gente não tá comendo antes da visita, não, né? A gente tava com fome, não, né? Porque a visita não tá com fome. Não sei o que aconteceu. Mas eu não vou fazer desfeita. Ai, gente. Não, é que a gente chegou em BH, a gente foi na casa da avó Eponina. E nós comemos lá pra não fazer desfeita, mas eu não vou comer aqui também. Isso, tá. É pra você não usar aqui. Porque a gente mora aqui. A gravidez é a culpa é suja. A gente é sobre isso. É sobre isso. Pra nada. Ela vive na sua. Com energia. Pra gravar muito vídeo pro canal? Ih, energia. Olha essa salada, gente. Tem até morango. Meu Deus. Eu vou chamar visita todo dia. O Luiz tem quanto chorar. O Luiz chorou. Chorou, chorou. Luiz, não moramos. Oh, furando pila. O moranguinho, gente. O moranguinho. A galera não tá olhando. O moranguinho, galera. Luiz, o moranguinho. Não cagaram pra você. Que derrubo. Ai, que besteira, hein? Que besteira. Vou te pôr pra comer suji e você vai falar. Eu vou falar que besteira. Que besteira. Que besteira. Nós estamos comendo já? E tá maravilhoso. Tá perfeito. Agora a Virginia vai comer um pouquinho. Só porque a gente obrigou ela. Que horror, né? O que a gente faz com o convidado, né? Nossa, eu tô pensando, credo. É bem solteira não, gente. Tem que comer. E aí, Glendinha, tudo bem aí? Uma delícia. Não, tá perfeito. Eu vou comer agora também, repetindo. Eu vou comer agora. Luiz, vai pela segunda vez já, cara. Eu não comi ainda. E aí, amiga? Nossa. E bebida também. Bom? Não, Tamir, você quer parmegiana? É. Com purê? Não é normal, não? Pra você? Não. Mentira. Vai beijando com purê, Zé? Não. Tá mediana com purê. Acho que, amiga, vai deixar de te falar. De fato, quando eu vou em São Paulo, que eu peço parmegiana, vem com macarrão. Igual naquele coco bambu mesmo, é macarrão. Não, eu nunca vi parmegiana feito com purê. Ou então, sem o purê, só vi o frango, o presunto e o queijo. Isso, isso, é isso. Pra mim, parmegiana era isso. Nossa, olha com purê como que é bom. Você gosta de purê? Maravilhoso, gosto. Maravilhoso, bem melhor. E por que você não come arroz? Que eu percebi aí. Não sei. Não, é porque o Jean também não come arroz e eu xingo ele. Porque, cara, arroz é um complemento da comida perfeito, cara. Aí eu queria opiniões, porque o Jean fala, só que eu não gosto. Você não gosta de arroz? Não é que eu não gosto, não. Não faço falta. Ele fala que não faço falta, só que, mano, não é um complemento perfeito. Não, eu amo arroz. Só que o arroz enche, né, e agora eu já tô cheia. Ah, entendi, entendi. Então a sua desculpa foi ok, a sua não. Ninguém não gosta de arroz, cara. Arroz é cheio mais cheio de coisa, que é melhor. E aí, você já tinha comido com purê? Também não? Também come sem arroz? Ele não come arroz, ele realmente não come arroz. Sério? É mais comum que você pensa. Não é comum, cara. Você é o primeiro mais chato pra comer. Ou seja, você também já é esse o mesmo. A gente chega nessa conclusão. Não tinha, ó. Ah, não é. Não, é uns 5 anos que eu não come arroz. Que isso? Promessa também, não? É? É que mentira. É porque ele fez promessa de carne de boi. Nossa, não, cara. De carne de boi. Olha, gente, que chegou. Nós já comemos, mas nós comemos de novo, tá? A gente come de novo. Ah, vai ficar o tempo todo filmando eu comendo? Vamos ficar o tempo todo filmando você comendo, pode ser? Ah, então me manda esse vídeo que eu também vou subir no meu canal, comendo. Comendo apenas, comendo vai te amar. A pessoa vem, eu fico só comendo. E conta aqui, tá? Isso pra você que mora aqui na minha cidade também. É, é o final, filhope é a Megiana com purê, né? Sim. Pois é, você acredita que a Regina não come com purê? Nunca comeu, nunca comeu purê. Você nunca comeu purê? Não, eu não comeu purê. Eu já não consegui nada, eu não comeu purê. É tipo assim, o frango empanado, aí o presunto, o peixe peru, o queijo e pronto. Ah, você nunca comeu com purê em cima. Mas você gostou? E já viu no Coco Bamboo que é com macarrão? Já, tem um lugar também em BH que faz com macarrão. Já comeu com macarrão? O parmegiana já em cima do macarrão, com o molhão em cima. Não, não. É que não é muito bom, mas agora é com purê. Você não tá comendo doce, né, amiga? Não. Nossa, eu ia promessa, eu ia fazer uma palha italiana pra ela. A minha palha italiana. Eu não tô de promessa não, Camila. Ah, mas você é de casa, ela é visita. Você para com... Ai, Glenda, ainda bem que vai cair na máscara. Graças a Deus a máscara cai. Eu sabia que era só aparecer alguém que não é de casa. Obrigado, viu, Virgínia? Foi ela chegar. Você vai ver, gente. Eu vou dormir no chão, eu no sofá. Se prepara, se prepara. É só chegar. Eu já tô vendo, eu já tô vendo. Ó, gente, temos de sobremesa aqui o nosso canudinho doce de leite. Enquanto a Ayla tá tendo aula, Ayla tá estudando, gente. Ayla tá estudando, redação. É sobre isso, o projeto. A gente continua deixando a pessoa aprendendo. Tem que herenciar alguma coisa também, né, Ayla? Gente, eu tenho que ser assim. Como assim, né? Quer ficar aí viajando, vivendo a vida do glamour? É, pode. Um dia eu estudei também. Estudei, estudei. Eu e Camila. Amigo, eu não, né? Fala, amiga. Você já conhecia a Virgínia? Não, a gente conhecia por internet, né? É, só pessoalmente não. É, a gente teve uma rixa uma vez. Vocês tiveram uma rixa? Não foi rixa. Eu tive um título pra ela. Eu tive um título pra ela. O título do almoço. Você quis causar o quê? Não, eu quis biscoitar. Você quis biscoitar. Assumo. E eu virei e falei assim, quem é ele pra biscoitar? Nem me conhece? Não me conhece? Só porque o meu comentário deu 30 mil curtidas, né? Mas aí a gente resolveu no mesmo dia. Eu fui lá pedir desculpa e tudo, porque eu tinha causado o mesmo. O que você comentou? Ué. Não, foi só ué. Foi, foi. Ué, foi. Ué, foi. Ué, foi de nada. Foi, foi. Foi só ué. Foi, mas é porque causou, entendeu? Eu causei com ué? Não, você não causou. O povo causou. E aí nisso a gente foi resolver. Eu que te mandei, na verdade, te chamando. É. Porque eu falei, gente, vai que ela fica com uma impressão negativa minha. Eu tenho do lado biscoitado. Eu só queria like. Eu não, eu já idiota, velho. Eu fiz vídeo com ela semana passada, mitando ela. Mitando não, é comparando minha barriga com a dela. Foi, foi, foi. Gente. Ela sem saber do vídeo. Olha aqui a barriga, gente. Olha a barriga, ó. Deixa eu ver a sua, amiga. É sobre isso? Eu ganhei. Eu ganhei. Bom, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perderem o vídeo. Se perder, você vai me botar na câmera do vídeo. Temos três vídeos por dia. Sabe, Domingo? E, ó, se prepare que o projeto tá demais. Sério. Aprovado o almoço? Nossa, gata. Dez vezes aprovado. Aprovado, Rogel? Aprovadíssimo. E agora, gente, é isso. Ficamos por aqui. Na verdade, a gente agora vai gravar outros vídeos, né? Que a gente veio pra gravar. Ai, gente. Eu achei que ia gravar com o brincando de vídeo. Tô brincando, gente. A gente vai se divertir muito. E aí, é isso. Vocês vão estar com a gente aqui. Então, fica de olho no projeto. Um beijo. E vai ter vídeo também no seu canal, né, amiga? Vai, vai. Você não vai fazer pro seu, não? Safado, folgado. Olha, você vê, gente. É muito fulgante, velho. Só que é coisa que eu posso fazer. É. Quer esse vídeo aqui? Você posta esse. Ai, pode ser. Gente, se inscreve, então. Eu só vou fazer o final do meu. Meu Deus, ó. Bota a câmera aqui perto. Valeu.